Coloca na tela, primeiro você viu o que o Elon Musk, se você puder entrar no Twitter do Elon Musk e colocar a animação do logo que ele fez. Ele fez? Não, uma animação que parece aqueles canais de Minecraft, até o Lucas tweetou isso, parece um canal de Minecraft, Machinima. Aí a galera tá fazendo edição com música de dubstep em cima. O Elon Musk é cringe, né? É o Immortan Joe, né? E aí, o que tá rolando agora é o papo de que, nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, tem mais de 900 patentes que usam só a marca X, que é o que ele tá tentando usar. Entre as grandes, estariam a Meta e a Microsoft. Então, teve um cara lá, especialista em patentes, que deu uma entrevista pra Reuters, lá na agência de notícias, que disse que existe 100% de chance de que ele vai ser processado. Talvez não pelo Meta, por Microsoft, mas ele vai responder uma série de processos. Dota o full screen desta merda e mostra pra internet brasileira, olha isso se não é Machinima 2012, começando... Fala, rapaziada do Elite Gameplay, mais um vídeo de Battlefield 3 com vocês, solta, olha isso, mano. Olha isso. Ah, meu Deus. Olha isso. Nossa, cara. Ele pegou o aplicativo de edição de vídeo de... Capcut. Preset, adicionou o preset Glitch e postou. E tem, tipo, vários mil RT, porque tem uns nerdola fudido, escalambando a bota do Immortan Joe. Olha isso, que coisa triste. Vou deixar passando enquanto... Lembra um pouco do... Deixa rolando, deixa rolando. Aviso de risco de epilepsia, né? Tem que avisar. Mas deixa rolando. Nessa hora o cara já teve epilepsia. Já foi, né? Já foi, já foi. Fala, Lodinho. Quer falar? Eu ia falar que as cores lembram um pouco também o TikTok, né? Sim. O que ele utilizou ali, ó. É, essa coisa meio offset, assim, de azul e vermelho e tal. Nossa, mas que burro, né, mano? Que tosqueira. Que tosqueira. Uma mulher também que deu uma entrevista pra uma agência grande de notícias, chamou de, tipo, brand suicide, como se fosse suicídio da marca, sabe? E aí a gente entra no assunto, que é o da vez. O Elon Musk, na verdade, não é a primeira empreitada dele em criar uma empresa X. Olha aí, ó. Sabia disso? Olha aí, ó. Falta o momento cultural aí, Bubassauro. Tem uma história com X, então, já. Tem uma história com X. Marquei um X, um X, um X no seu coração. Achou que não ia cantar nesse fudeiro. Então é o seguinte, lá no final dos anos 90, vocês que acompanham um pouco mais a história aí do Immortan Joe sabem que ele esteve envolvido também com o PayPal, que até hoje é usado, um serviço de pagamento online. E que no começo da concepção do PayPal, ele se chamava X. Olha aí, ele fazia parte da equipe que criou o PayPal ali. É, não sei se ele fez parte da criação, porque tem sempre essas controvérsias quando o assunto é Elon Musk, né? Sim. Por exemplo, dizem que Elon Musk é um dos criadores da Tesla. Mentira! Aí, ó. Ele entrou quando a Tesla... Mentira! É. Ele entrou quando a Tesla já existia, já tinha seus primeiros projetos. Tudo bem que ele tenha participado aí de grande parte de desenvolvimento, mas ele não criou a Tesla. Então, eu também não sei dizer se ele criou o PayPal, eu não sei. Eu só sei que ele fez parte dessa parada, ele saiu eventualmente. Mas existia, tem até imagem dele no passado, não sei se o Bubba quiser procurar, tipo Elon Musk X Credit Card, que você vai ver ele segurando até um cartão de crédito que estava X.com, que foi um domínio que ele... Ele já tinha esse conceito no final dos anos 90, do X... Caralho, que porra é essa que o cara tem com... É, então. Nem o Dr. Xavier dos X-Men tinha essa pira em ficar pegando. Acabou que ele colocava em tudo, né, X-Force, X-Men, por aí vai, mas enfim. Mas pelo menos ia pra frente, é X alguma coisa, né? É, é verdade. Elon Musk e SpaceX. De repente ele não queria ser o Tony Stark da VDR, ele queria ser o Professor Xavier. Ah, ele queria colocar o... E por isso que talvez ele queira... Olha aí, ó. X.com. 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 E aí que acabou virando o PayPal depois. Então, já existia por parte do Elon Musk que agora a gente entende que talvez ele queira ser o Professor Xavier e por isso talvez ele queira lutar com o Zuckerberg. O Zuckerberg dá uma só nele e ele... Caralho, o Zuckerberg seria o Magneto dele. Seria o Magneto dele. Caralho, é o Meta Magneto. Nossa! Caralho, eles têm... Olha aí. Caralho. Caralho. Meu Deus, mano. Magneto do... Nossa, deu até tontura. Muitas realizações. Que doideira. Então, é o seguinte, lá no final dos anos 90, o Elon Musk já tinha essa intenção de criar o que existe mais ou menos... O que existe na China hoje, que é o WeChat na China. O WeChat, ele é mais ou menos um serviço que unificou transações financeiras, microblogging, esse bagulho de foto, sabe? É rede social, mas é banco também. O Elon Musk já queria ter feito isso no passado. Fracassou. Aí, o que ele fez? Pagou um preço muito acima do valor de mercado no Twitter. Falou, agora eu vou fazer o X no seu coração. E isso a gente não estava sabendo até agora. Eu, pelo menos, não estava sabendo. Que, na verdade, não é uma primeira tentativa dele. Porque aí ele veio com esse discursinho. A nova CEO do Twitter postou lá que a nossa intenção é que seja uma unificação de... Assim, eles estão chamando esse vídeo, assim, praça pública da internet, pra gente fazer tudo que tem. Fazer tudo junto aqui. E com a ajuda da inteligência artificial, a tomar, a te tomar no cu. Nossa, eu fico pensando assim, eu não sei se eles pensam em um momento fazer transação de dinheiro pelo Twitter. Eu não confiaria, mano. Eu não confiaria. Porque já é um lugar onde as pessoas ali, qualquer besteirinha, eles printam. E a pessoa, você vai... É que tem pessoa que já cadastra, né? Pra pagar o Twitter Blue, né? Twitter Blue, né? Tem que ser muito panguão, mas beleza. Ou você é profissional, ou você é um babaca profissional. Um dos dois, né? Eu fico sempre meio cabreiro. É que nem o WhatsApp lá com o bagulho de você fazer transferência de dinheiro. Eu não faço, mano. Eu nunca mandei dinheiro pra ninguém ali, mano. Pelo Zap, né? É, pelo Zap. Eu acho que tem assim... Eu também prefiro usar as instituições que a gente já conhece, já confia e que tá acostumado a ser explorado, né? Vamos fazer o quê, né? Mas a gente quis trazer essa atualização também por causa da questão das patentes. Talvez o Elon Musk ia ser muito irônico se por causa... De um megaprocesso do Meta ou do Facebook... Ou do Meta ou do... Da Microsoft. Porque o da Microsoft, que é dona do Xbox... A marca X teria a ver com gaming e coisas do tipo. Mas o do Meta, o X teria a ver com redes sociais e coisas do tipo. Então, talvez, se o Zuckerberg quiser já finalizar ele antes da luta... Já vai... Nossa! Já vai falar... Não, 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 não. E aí imagina, chega um bloqueiozinho. Aí volta o passarinho com o rabinho entre as pernas. Imagina o novo logo do Twitter. É o passarinho azul, só que o rabinho tá virado pra baixo, assim. Ia ser incrível. Mano, tem que ser muito lerdo pra não pesquisar essas paradas de patente, mano. Mas acho que até pesquisa. Só não liga. Ele se acha acima do céu e da terra. Ele se acha... Quando você vai montar um site, você normalmente procura o domínio pra ver se alguém já tá usando, né? O nome. E quando você vai montar um podcast, qualquer coisa... Lembra que aquele mano, o Brian, ele deu a treta lá com a Globo, né? Do podcast. Eu estava lá, que a Globo fez. E falou, peraí, eu já usava há mais tempo que vocês e tal. Mas o Ilon é rato, porque ele era dono do domínio lá no final dos anos 90. Esse domínio, se não me engano, ficou com o Paypal, o X.com. E em 2017 ele recomprou o X, porque ele já tinha esses planos pro futuro. E aí, não foi revelada a cifra, mas deve ter sido uma fortuna, né? Porque dizem, por exemplo, que o domínio pizza.com foi vendido por milhões aí, né? Tem uns domínios que é foda, né, mano? Então imagina, X.com. X.com. O Ilon comprou em 2017 de volta. Então, domínio, beleza. Estava dominado. Agora, questão de patente, eu não sei se ele sabe, não liga. Mas assim, não descarta também dele ser só um ignorante burro, tá ligado? Porque também o cara ganha tanto dinheiro que pra ele o valor não faz tanta diferença assim na vida dele, né? É, ele é o ser humano que mais perdeu dinheiro na história. Isso é incrível. Continua. Continua perdendo. E a gente espera que se a luta sair com o Zuckerberg, que perca mais coisa. Não só dinheiro. É, que sabe uns dentes. Pois é. Mas essa era a fofoquinha do X. Só porque a gente tem muito prazer em ver essa decadência de Casey que tá sendo. Ele está acabando com um site que... Eu tô lá desde 2008, mano. Caralho. Porra, desde 2008 no Twitter, mano. Que quase acabou com a minha vida também, né? Se for pensar, né, se tivesse acabado antes o Twitter... Ah, mas o que eu acho interessante é que o Twitter era um lugar que eu usava como fonte de informação de você saber o que tá acontecendo no mundo, tá ligado? Você entra lá nos Trend Topics, você vê as matérias, vai ler e tal. Eu achava mais interessante. Agora eu tô sentindo que eu não consigo entrar lá mais pra isso. É, pois é. Virou uma cultura muito própria de... Mano, é muita treta, é muito doido o Twitter. Mas realmente, teve momentos em que as notícias saíram antes no Twitter do que na própria grande imprensa, né? Acidentes de avião, explosão de logo... É beleza. Fortes de artista, você ficava sabendo por fãs e outras pessoas que iam colocando lá até, sei lá, a TV pronunciar oficialmente. Você olha e fala, puta, eu já tava sabendo e tal. E aí, como bem disse o Twitter e a gente já citou no último programa, agora o que a gente sente é que a gente tá amarrado numa cadeira enquanto o Lombas que bate punheta e um monte de nerdola assiste. É isso, tá ligado? Ele tá lá, X, X. E a gente tá lá, meu Deus, Lombas, lixo humano.